Como eu tava com saudade de jogar um aviãozinho Eu vou de Hulk porque eu vou com a telescópica avançada GG bitches Telescópica avançada ECOG ECOG 4x Zune in Zune in On enemy's head Because I blow his up Oi louco Ô Drizzy, melhor dupla do Brasil hein Dribble Six Só queria deixar essa aí no Melhor Brasil das duplas Melhor dupla do BR Ruê, ruê Ó tem o Raiva Six lá Vamos fazer uma luta pra essa raiva mesmo Fazer a Dribble Six ao nome Eita E o ser humaninho Six lá Que isso, é o líder do clã Só Six, é só Six E no time também, tem 5 pessoas Mó mal feito Ué, Twitch Já me deu um choquinho Repondo novo, carregador Rapaz, só pelos drones que eu já quebrei ali Tô achando que vai dar bom hein Vai lá, Drizzy, vamos descer, vamos descer, vamos descer Vai, vai, vai Tu vai pra que lado? Vai, eu vou pra direita, vai pra esquerdinha hein Eu vou dar dois segundos, eu vou dar dois segundos hein Eu não, eu tenho que ir aqui e sair na hora Inimigos ainda tem que localizar uma bomba Não foi aqui Não foi aqui também GG, GG Foi na bomba então Foi na bomba do aeroporto Olha, pelo lado aqui principal Não tem glass nem nada Então Tá Mandaram o drone lá na portinha que você tentou marotar, Drizzy Tá funcionando na boca Caramba, onde o MZ pegou alguém? Ah, eles estavam indo por baixo Estavam embaixo, o MZ pegou Certo de cima Fodeu Como aí? Não, é porque eu fiquei sem munição Ai ai, tô levando tiro cruzado aqui Ah, tomei Que merda Tomei que tiro cruzado, mano Eu devia ter ficado parado Eu amei muito Uma Ashe que tava ali Putz, que vírus Eu vi, mano Que ódio É MZ, na sua esquerda tem dois Não, não, não Na esquerda é isso Nessa direção É um martelão e uma Ashe Que agonia esses caras, mano Eles não vêm pro objetivo, velho É, eu também não gosto de jogar muito parados não Ainda mais casual Agonia foda Não, eles ficam rodando, né Procurando uma entrada Caralho, que agonia Vem pra esquerda, MZ Vem pra esquerda Que eu te dou através do sofá aqui Já foi, já foi Ele levantou já Não, não pode falar meu ouvido Na moral, vou chorar aqui O que ele falou? Não, eu só entendi Eu vou chorar aqui Vira a bunda, vira a bunda, vira a bunda Vai na bunda, na bunda, na bunda O que foi essa reação, gente? O cara tem um desgazo Fiquei até constrangido, velho Nunca mais eu doc na bunda de ninguém Na moral Ah, deu vergonha Ah, só caralho, tio Desculpa, né Ou de nada Não sei Ah, vamos lá com o martelão Ele é legal de montão Ah, para, maluco Termite aqui é besteira, né É, a não ser que seja embaixo Meu Deus, o cara tá... Viada no meu time aqui não, moleque Viada no meu time não, mano Segura o teu furico aí, meu Ih, fodeu então Bora quitar a regla Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba Eu tô 0, 0, 0 Não fiz nada Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Ah, mano, eu já ia ter dado um pulinho pro gelo O pato mesmo não matando ninguém fica na frente, mano É louro É que eu fico marcando os caras 15 vezes no drone Só para dar pontinho O cara dos droninhos, né O cara, acho que tá ajudando o Rocket League, moço 5 segundos Só bora, mano Olha onde o cara meteu o drone Aperta 5 aí, Pati Eu vi, eu vi Mano, uma vez eu peguei um avião Que tinha uma câmera aí durante o voo Você podia acompanhar a câmera que fica aí Do voo, era muito legal, mano Aí você abre a câmera e tá pegando, saindo fumaça É, então eu ficava assistindo com um pouco de VCV O avião indo na direção de um prédio, né Caralho, não parei Eita porra O que aconteceu? Não sei Oxe, eu tava subindo a escada e nada eu spawnei aqui embaixo Que foi isso? Eu tava subindo a escada e nada eu spawnei lá embaixo, velho Jogo bugado do caralho Olha onde o cara tava, mano Olha onde o cara tava, mano Eu tava, sei lá Caralho, o cara tá fazendo nada, tá falando que tava no armário Peraí, peraí, peraí Tem uma granada lá no fundo, ó Se liga Ai, ai Caiu uma granada A granada no seu pé Ai, meu Deus Não, não caiu não Que susto Faz isso não É porque eu tava na mão, velho Pensei que ia cair no seu pé Mano, que azar, velho Vai, Driss, vai, Driss Vai pro caralho no drone Vai, vai, vai Vai que ele tá emocionadíssimo Dei seco, dei seco aí Tira esconde de vida dele Você manda o segundo drone e se eleve Ai Ah, não tem segundo drone Caralho, mano Que ódio, velho Direito tem outro É o Hulk, tá meado Puta, ele fez questão de finalizar Os cara não esquece, né Olha o Hulk, olha o Hulk Na direita, princesa Linda, linda demais Caralho, que jogou muito Tá meadaço, querido Acertou um tiro no dedão dele Se é matando Tô direito também Caralho, mano O cara vai levar o time inteiro Do grupo Só mais um Não emociona não Caralho, esse grupo é demais, velho Ei Valeu, valeu Quase, moleque Cinco casinhos Ia ser lindo Ah, o cara cagou Nossa, cagou demais Nossa, recorre e salvou Voltar a jogar safe Mantenha a área As bombas protegidas Essa porra aqui Tá me atrapalhando 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 Entrapalhando Atrapalhando Atrapalhando Opa, quem chorou? Opa, quem chorou? Tem um alt f10 aí Os inimigos macharam uma bomba Preparar pro ataque Só sei te ganhar Só sei te carregar Pô, ou Sem te ganhar Sei o que é 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 Ó Tá um pouco, tô vendo Não, não, não Será que é o que é o que é o que é o que é? Eu já aposto, eu já aposto por todas que a gente ganha, os caras que eu não conheço no canal, mano. Vai barotar, Dries? Eu vou matar 4 pra ti, olha o feed aí, olha o feed aí, que no mínimo 4 agora. Ah, não foi aqui de novo, mano, que demônio, velho. Pô, porque esses caras são lentos pra caralho pra atacar. Eles estão entrando hardando, que é só porra. É, é só que eles enrolam, enrolam, enrolam e eles vão de glass, mas eles não botam glass na torre ali. Eles já estão na escada aí não, né? Não, por enquanto não. Tem o mira, velho, tem o mira pra pegar daqui, olha. Esse cara, ele aperta o ufa pra lá, eu não sei se ele solta antes, eu não sei se ele se emociona. A hora que eu é na escada é minha vida, Patti, que eu pego da lateral aqui. Não, mas não tem ninguém na escada aqui não, Dries, eu não sei se eles vão vir por aqui, eles devem ter vindo por cima, se pá. Acho que eles vão vir de cabine, não é possível. Os caras estão na bunda do avião. Os caras ficam se escondendo, mano. Nossa, é um casual, pelo amor de Deus. É, eles estão vindo por dentro da zona. Ah, vagabundo. Ruxa aí, bobão. Bobão. Entrou um bobaixo por cima, mano. Eu não achei, fiquei parado. Passou um drone embaixo de mim. Mas também tava parado, mano. Os caras eram três drones aí, velho. Ó, passando em cima de mim, tá passando em cima, indo pra cabelo. A gente tá tirando ali embaixo, a gente Olha, olha, do onde? Me diz aonde que não errou esse batim verde maldito Olha o cluck do paciente, moleque Tá vendo tudo por dentro, tem cima e embaixo mas tá vendo por dentro Olha lá, o Patife falou que você nem sabe o que você tá fazendo, Patife O que ele falou? Ele falou que o Patife nem sabe o que tá fazendo Vamos, filha da puta Vou carregar essa porra agora aqui Eu estourei um para-brisa do Blackbeard Ah, então beleza, só falta um agora É, não, ridículo, mano, porque agora estoura Foi um pente na cara dele pra estourar uma para-brisa Toma não Corta, corta Blackbeard, explotado Vai passar Não Fudeu Tá do lado dele, mano Vai, corta, corta Tá do teu lado aí, velho, dentro da sala, mano Saiu agora, foi pro pra direita Tô eu, Drizzy Eu não entendi Eu não vi de onde ele veio de tiro Eu não faço ideia de onde ele veio de tiro Ô, Tife, você realmente não sabia o que você tava fazendo Por quê? Aconteceu O cara tava do teu lado, ele tava deitado aí dentro Não tinha ninguém deitado do meu lado, tá louco? Ele tava, tava Ele tava Não, o cara que me matou? Ele tava Não Não Esse maluco Não, esse maluco que a gente matou Ele matou o cara aí dentro Tava deitado do teu lado Aí ele passou na tua frente Saiu correndo da sala e foi pra outra sala Cê tá brincando? É sério que eu não vi isso? Sim Não, cê tá zoando, rapido Sim Tá nervado aqui atrás, sabe? Não é tipo assim, mano Não, não Não consigo acreditar que rolou tudo isso Mas tá me zoando Eu nem queria te ganhar você Por isso que eu falei no VoIP Achei que era outro maluco Cê precisa utilizar seu drone Não, mano Eu não tô conseguindo botar uma fé que eu fiz isso Na moral Não, time Não vou postar mais não, viu? Não, tá desanimando O seu drone achou Não é, né, velho Porra, não O Drizzi narrou uma jogada aqui Que eu juro pra vocês que eu não faço ideia do que aconteceu O drone localizou uma bomba Falou que o cara correu, foi do meu lado Dançou Saiu da sala Falei, mano, eu não vi nada disso Drizzi ultimamente tá meio ruim, né? Isso também, mano Oh, querido Tô meio chateado Dois horas da manhã Tô meio triste aqui, com fome Tô comendo aqui, mano Pra não ficar triste assim Eu vou jantar agora, né? Pô, aí o McDonald's, hein? Puta que pariu Eu não tô pra degordar, velho Ô, o cara mora numa cidade que não tem McDonald's Mas é pra dar mar aqui, quer ver? Pô, na cidade do Lipão não tem McDonald's É que o Lipão não mora numa cidade, mora numa aldeia, né? É, na cidade do Lipão só tem o Lipão E o prefeito E o pai do Lipão, né? E o pai do Lipão E o pai do Lipão Vai, Drizzi Peraí, 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 peraí Vamos dar uma HE lá Aqui, ó Sai, 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 sai Uh! Destruiu um drone nosso Todo mundo aqui, a filinha É a filinha da morte aqui Eu vou até sair daqui Isso vai dar uma merda Preciso recarregar Valeu, falou! Foi, 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 foi Não�ificando É muito seguro Peguei Ah É um, tá lá dentro do objetivo Jager Buena time Nossa Tá voltando até minha mãe de perna aberta aqui Mano, o cara Fui mirar com a Ashe Tipo, dei um tiro no Refire Ele morreu no Refire Aí no Replay apareceu e botando a mira no final Tá ligado? Depois ele tava morto, aí o cara tá chorando Guarda no bolso Mano, esse mapa aqui tá pedindo Do... Pô, Hulk, meu Tá ganhando Tô triste, dele Meu marotada funcionou Nossa, será que eu tava achando que nada funciona? Ó, dá um TAB aí Vê se alguma coisa tá funcionando pra mim É, eu vi agora Até que eu parei pra ver exatamente se pra você também tava funcionando Se eu que só ia chorar assim Só vi Ah, vai tomar no cu Vou pegar o Hulk e o cara quebra o chão e eu caio no buraco Não precisa nem pegar porra Sabe aqui, porra Vai, Deliz Eu tô sentindo que a nossa marotada vai funcionar e agora Você não tá sentindo que é agora que a gente vai brilhar? Não O pior é que eu não tenho mais motivação nenhuma pra seguir em frente nesse jogo Ó, foi o seguinte Siga em frente, olhe para o lado e se liga no bocão que você vai mandar no cara bolado Eita porra Agora até vou Agora vou, vai Nasce aqui Ih, moleque, não é que era da verdade mesmo? Nasceu tudo aqui O gulé já tá mirando ali Não vai, cara não, o gulé já tá mirando Opa, cara não Vem, 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 vem Já levamos um, porra Valei pra você, caralho É só acreditar na batida É, foi na batida do, do, do cara bolado mesmo Agora eu vou pegar meu Hulk Agora eu tô até empolgado Tô tão empolgado que eu vou subir até pegar o Hulk de novo Siga em frente Pega no meu saco É lá na frente lá Bagagem, lá na frente É, aqui é onde eu tô É, é a cabine, querido É lá Lá na frente Lá na frente Lá na frente, é onde eu tô É, lá na frente Mas é aqui onde eu tô É, lá na frente Hahahaha Vai, calma Uma da tada Pega aí, tomando um choquinha aí No, no, no popote Ponte defectar se continuar nessa zona Caralho, tá todo mundo fora do objetivo Vai dar merda Vai dar gente Tão os três aí em cima Pega essa pão ali, tá de doze? Que, gente Vai E aí? Então pô, foi você? Foi Isso aí Vai 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 Go 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 Cuidado eles, vê o tweet daí Nossa, cara quase que eu te atirei Não tá lá Tá lá onde? Tá na razo do avião Nada do avião Se continuar nessa rádio, os iguais vão te detectarão Sua posição foi comprometida Nossa Ele tá morto, ele tá morto, eu tô tirando um cadáver lá Porra Sai daí de perto Pega a mulher Doc Doc Acho que eu vim Pô, fiquei tirando um presunto, que idiota Lá de cima Ah mano, só tô tomando no cu, na moral Vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder Porra, não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Nós vamos perder ainda Ó, se ele não falou que a cama que não tá feito nada É só você contra o cara, ele tá na escada Patife Patife Patife, não fica assim não, Patife O pixel que ele vai pegar vai dar em você, ó, ele tá descendo Tá Patife, eu confio em você, Patife Tem um buraco na parede aí Tem um buraco na parede aí, toma cuidado Patife, passa pra esquerda Entra na sala da esquerda, confia na cal Entra na sala da esquerda Direita, 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 direita É que eu tava na câmera do cara Mira nesse buraco aí, ó Tá lá na volta por cima Ele quebrou na cozinha, ele quebrou o teto da cozinha Tá colocando agora na tua esquerda, em cima de você aí, na esquerda Na frente da porta onde você entrou Na frente da porta onde você entrou Ah, ele desceu cozinha, ele desceu cozinha, eu acho Ah, nas costas, nas costas Ah, nas costas, foi nas costas que ele desceu Só atirar a cara Boa Patife Caralho, eu vi pra mim O barulho dele trocando na cozinha Eu tive a impressão de eu vir nas costas, mas você falou cozinha Eu falei, vou confiar A sorte que ele tentou correr, mano Se ele viesse tentar trocar, tirou comigo e ele ia me matar Porque eu atirei na cabeça, você viu Olha lá Patife, jogar uma pra caralho O título desse vídeo é Nunca jogamos tão bem Se você gostou deixa o seu like, é nóis Um beijo pra melhorar Hoje foi horroroso, todas as partidas foram uma bosta Sério, namorado Não, pior que a Torda tava jogando mó bem, mano É, a Torda também, agora que eu não sei Tô um idiota